Os floristas que antes comercializavam debaixo da Ponte da Frey, há três anos já possuem as lojas onde vendem muitos produtos de jardinagem. Chamado de Shopping da Natureza, fica localizado ao lado da ponte, em frente à Assembleia Legislativa. Desde a mudança, muita coisa melhorou. Foi muito bom, depois que a gente veio pra cá, o espaço ficou melhor, o pessoal começaram a ver a gente melhor, tem mais estacionamento, o pessoal já pode parar, porque lá não tinha, quando nós estávamos ali não tinha muito estacionamento, ficava aquele tom mútuo. Aí aqui já tem mais estacionamento. São orquídeas, buquê de rosas, samambaias, palmeiras, pimentinhas e até adubo. Natália dos Anjos é apaixonada por botânica e já possui umas 50 variedades de plantas e flores em casa. Eu venho geralmente uma vez por mês, eu procuro estar vindo nas feirinhas, pra procurar plantas ornamentais, pra compor o meu jardim que eu tenho em casa. Quem vem até aqui se encanta com a variedade nas lojinhas. Tem todos os tipos de flores, desde as mais baratas, como as margaridas, até as mais caras, como as orquídeas. Tem pra todos os gostos e bolsos. Diante dessa crise, como é que tá as vendas? Fraca, muito fraca. Tá quase parando. A gente vai levando, né, mas não tá muito lá essas coisas não.